Pessoal, eu cheguei agora em um banco que já tá fechando, mas eu achei tão interessante que eu vi filmar pra você na sete estampas e camisaria, tá bom? São texantes, mãe e filha, né, que elas trabalham. Eu achei bem bonito, né, então as blusas, as texantes saem de R$10,00 a adulta e R$6,00 a infantil no atacado, tá bom? Então, elas dizem que tem do P até o G, né, amiga e adulta e a infantil sai no número 2, 4, 6, 8 e 10, tá certo? Então tem esses modelinhos aqui, ó, tem várias estampas, pessoal. É no algodão, é amiga essa malha? Não, 100% polieste. Tá, pessoal? Vê que coisa linda que tá as texantes dela. Eu achei muito bonito. Ela disse que envia excursão. Tem também pra masculino, mas ela disse que não tem pai e filho, tá? Ela só tem mãe e filha. Mas pra menino tem essas estampas aqui, tá bom? Eu já cheguei, ela já estava guardando a mercadoria, mas eu não poderia deixar de mostrar pra vocês, né, já que ainda tava algumas coisas expostas. Então, ela disse que não tem quantidade mínima pra envio. É só vocês falar que ela envia por discussão. Ela disse, pode falar que a gente conversa, tá bom, pessoal? Então, eu vim dar essa dica pra vocês aqui de última hora, né, porque já tá no finalzinho da feira, os botes já tá tudo fechando. Ela aceita cartão, né, como vocês estão vendo aí. É só vocês falar com ela, ver a forma de pagamento que ela envia pra vocês, tudo direitinho, tá? Fica aqui no setor da Fundac, pessoal, já aqui quase perto do Atacadão, né? Fica na quadra C, ó. Logo aqui no comecinho, na rua 24, tá bom? Esse aqui é o número dela de contato que eu deixei pra você agora há pouco, né? Vocês podem falar com ela que ela vai enviar pra vocês, tá bom? Agora eu não quis focar, mas no começo eu mostrei e saiu direitinho o número, tá bom? Todas essas opções de estampa, vocês perguntam as estampas que elas têm da semana, que elas vão enviar pra vocês pelo WhatsApp. Meus amores, agora eu vou trazer pra você a Império, né? Eles trabalham com o Crópede aqui na feira da Fundac, na quadra D, rua 30, tá? Esse aqui é o numerozinho deles pra contato, tá bom? Eles enviam a partir de 10 peças. Eu vou mostrar pra vocês os Crópede que eles trabalham. São lindos, 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 tá bom? O tecido é caixa réu, tá, pessoal? Eu perguntei agora. É uma malha, parecido com uma malha o tecido, pra quem não conhece. Eu também não conhecia, né? Caixa réu. Então eles trabalham com todos esses modelinhos aqui, estampados e lisos, tá bom? Eles são tamanho únicos, né, amiga? Tamanho único, tá, pessoal? Eles têm esse aqui, tem o ajuste, né? Que você pode usar de outras formas, tá? Esse no estampado. Tem esses modelinhos aqui, ombro a ombro também. Tá bem bonito, né, pessoal? Esse daqui com elastec, né? Lindo, 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 pessoal. Apenas 10 reais, tá? Qualquer Crópedezinho desse. Esse aqui é a malha o que, amigo? Malha velha e malha... Esse é malha Leila. Leila. Certo, e esse... É Lanquinha. Malha Lanquinha. E esse também é o que? Malha Lanquinha. É Malha Lanquinha. Pessoal, eu tô corrigindo porque o proprietário chegou aqui agora. É Malha Lanquinha. E ele tá corrigindo o nome da malha. É Malha Lanquinha, tá bom? E essa daqui é Malha Leila, que é esse daqui com a malha estampada, tá certo? Então, ele tem todos esses modelinhos aqui. Eles enviam, tá bom? Pra vocês. Correia e excursão, tá bom? Então, vocês falem com eles. Correia e excursão, né, amigo? Vocês enviam? Ela me informou. Só excursão, é? Ah, então é só excursão, pessoal. Esses aqui também vocês vendem. Essas aqui... 10 reais, qualquer peça. 10 reais, qualquer peça, pessoal. Que é tipo uma saída de banho, né? Na verdade, esse daqui. Tá? Tem ele também aqui. Esse é pro size, né, amigo? É? Esse é pro size. É, eu não vendo muito pro size. Ele estica, né? É, porque ele estica, pessoal. Então, ele dá até pra um tamanho menor, até um tamanho maior, tá certo? Eles são tamanho único mesmo. Então, é só questão de ajuste, tá bom? Então, ele tem todas essas cores aqui, ó. Várias cores. Pode falar, amigo. Que eu passo a informação. Tem todas essas cores aqui, tá? E estampa também. Então, o contato é esse número que eu te falei aqui na feira da Fundac, tá bom, pessoal? Na quadra D, pessoal. Bem pertinho aqui da praça de alimentação, tá? É fácil a localização. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau.